Ok pessoal, tudo bem? Paulo Machado, Damas. Vamos mostrar uma partida aqui, na verdade não é uma partida, vou mostrar uma abertura. Essa abertura o pessoal comenta bastante nos torneios, principalmente no torneio abacaxi, abertura cacareco. Beleza? Então essa aqui é uma abertura que muitos jogadores do abacaxi gostam de jogar essa abertura. Então vamos lá na abertura rapidinho aqui. E lembrando aqui o pessoal, para se gostar do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e vamos compartilhar. Então o condutor das brancas joga o C3D4, tá? C3D4 e aqui ele faz logo o travamento, o condutor das negras. A gente vai ficar com a visão aqui do condutor das negras. Ele faz logo o travamento, aí vem o B2C3 e aqui nesse exato momento vem o E7D6, travando tudo. E aqui o que que acontece? O condutor das negras, ele deixa sempre essa abertura aqui, o A5, para ser penetrado pelo condutor das brancas. Aí já começou a andar na linha que o condutor das negras quer fazer. Então eu jogo o G7H6 e aqui ele não quer fazer travamento, não quer travar aqui e ele vai direto para F4. Aqui entrou o H8G7, ou seja, adiantando uma peça atrasada. E nesse exato momento, o condutor das negras joga o F2G3 e aqui a gente ataca. E nesse exato momento a gente vai fazer o seguinte, vamos separar os homens dos meninos nesse exato momento. Então essa partida aqui é muito interessante para o pessoal que quer jogar, principalmente nos torneiros que são mais ou menos de 1 minuto mais 2 segundos, mais 3 segundos. E essa partida tem vários golpes. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, nesse exato momento quando o condutor das negras pediu o G3, a gente vai pontuar aqui algumas linhas que é interessante para ser finalizado o condutor das brancas. Então aqui eu vou logo jogar, vou analisar o avanço do C1B2. Olha só o C1B2, vamos ver o que vai acontecer logo aqui. Você troca, troca e aqui nesse momento aqui já começa, olha, linha de sacrifício. Você vai dar, tem que pegar e entrar e agora você vai fazer o seguinte aqui, olha. Você vai dar 3 peças aqui, esse golpe aqui é muito importante. Na cacareco, deu 3 e agora você vem aqui, olha, o F8, E7 entra em ação. Quando entrou em ação, olha só a tomada. Isso aqui é interessante, isso aqui é interessante, mais interessante se fosse na regra russa. Que na regra russa ele ia fazer todo esse percurso aqui, olha. Mas na regra brasileira, ou seja, a gente vai parar em E1. Tomou, e aqui é obrigado a tomar. E quando você toma, o condutor das brancas, das negras, olha só, ainda faz essa tomada. Tomada pela maioria. E está caindo peça. Então aqui, com certeza, essa estrutura aqui das pretas é muito melhor. Então eu vou voltar de novo. Vou voltar de novo. Essa linha C1B2, já mostrei para vocês, que não é interessante. Essa linha C1B2 para as brancas. E agora, nesse exato momento, a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver aqui o F4G5. O F4G5 aqui agora. Vamos ver o que é que vai acontecer. Nesse exato momento, a gente tem essas tomadas aqui, olha. Tem essas tomadas. E a melhor tomada é essa aqui. Tomou, tomou, e agora é obrigado a tomar. E nesse momento, olha só o que acontece. E nesse momento aqui, nesse ponto, a gente vai ver duas situações. O avanço do G3 via F4 e via AH4. Então nesse exato momento, a gente vai analisar via F4. Essa linha aqui, olha. Vamos ver o que é que vai acontecer. Quando ele pedir, ele pensa que está livre do Teemo, mas o Teemo está de novo prontinho. Você vai tomar 2. Aí você não toma para cá. Você tem que tomar para D8. E agora você toma. É obrigatório. E aqui vem de novo a linha. Tomou 2. E aqui de novo, o que acontece? O condutor D8 negra vai fazer dama lá em E1. Essa vem. E aqui você vai tomar. Você tem linha de tomada. Essas linhas. De novo é finalizado. Vou voltar de novo agora. A gente vai voltar lá. A gente estava... Ele pediu, correto? Vou só voltar. Ele pediu para F4. Agora a gente vai trocar. E vamos colocar para H4. Então olha só. A próxima linha. Vai aqui praticamente ter lance esforçado. Você tem que vir. E agora, olha só. Essa aqui está mais complicada. Essa linha aqui para o condutor de 1 minuto mais 3 segundos para ver isso aqui. Condutor das brancas. Então tem que tomar. É obrigatório tomar. E aqui avança. É obrigado de novo. Você tem essas tomadas aqui. Aí tomou. Na verdade tem que tomar a lei da maioria. Correto? Tomou a lei da maioria. E aqui o condutor das negras. Ele só tem uma tomada. Que é a tomada para E3. Quando tomou. Aqui é obrigado a tomar. Tomou. E aqui de novo. Ele vai de novo lá em E1. Perfeito? Na verdade ele vai para D2. Já está próximo para D1. E aqui vou mostrar para vocês. Essa outra linha aqui. Para impedir. Mas aqui não tem jeito. Você não pode tomar para trás. Porque senão tem dama. Então você vai tomar para frente. E aqui nesse momento. Vem um lance fulminante. É esse lance. Que é o F8 E7. Porque você não pode avançar. Se avançar. A peça vai cair. Que ele vai. Vem aqui. Perfeito? Então essa dama segura tudo isso. Tá? Mais uma linha interessante. Vou voltar de novo agora. Para a linha. Agora a gente vai fazer o seguinte. Já foi feito esses análises aqui. E agora a gente vem para A1 B2. Vamos ver o que acontece A1 B2. A1 B2 trocou, trocou. E aqui o golpe de novo. Olha só esse outro golpe. Você vai dar. Toma 3. Agora dá mais 2. E aqui você vai direto. Toma. E aqui olha só. Você vai direto para A1. Tomou. E a peça está caindo. Nesse momento ele planeja matar a dama. Vai matar a dama. Sem nenhum problema. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Jogar essas duas peças. Segurando isso aqui. E essa outra peça. Ela vai ter que ir embora para fazer a dama. Vamos ver. Olha só. Já segurou. Já planejou uma troca. Ele vai ter que fugir. Segura a peça. E agora você pode ir embora direto se quiser. Está indo. Vai ter que sacrificar material. E avança agora. Avançou. Você não pode fazer no carreirão. Devido a esse avanço. Você tem a obrigatória fazer em F8. Fazendo em F8 você sai. E agora você pode avançar. E aqui não tem como segurar mais essas três peças. Porque uma peça vai ficar em A1. Perfeito? Então deixa eu voltar. Deixa eu voltar lá para vocês. Já mostrei para vocês. Essa linha aqui. Não é isso? Deixa eu ver. Ok. Já mostrei essa linha. Essas duas linhas que eu já mostrei. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. A linha que vai complicar. O condutor. Tanto das brancas como das negras. O lance. O lance deveria ser o D2. D2. C3. Então esse D2. C3. É uma linha muito forte das brancas. Então ambas as partes tem que saber o que está fazendo. Porque senão aqui a gente está em um campo minado. Tomou. Tomou. E aqui nesse momento as brancas deixam lance único para as negras. Olha só. Só deixa o D8 e a 7. Aqui praticamente vai ficar lance único para ambas as partes. Olha só o que acontece. E aqui tem uma jogada bonita aqui. Olha. E você vai ter que sacrificar aqui. Olha. 2. E agora você ganha um tempo. Vai ganhar um tempo aqui. Olha. Aqui embaixo. Tomou. Aí você vai ter que tomar. 2. Quando você tomar. Aliás. Toma 3. Agora avança. Porque ele vai ter que entrar na coxa. E aqui você não pode avançar porque ele vai fazer Dama. Então a linha correta é o E7 e F6. Vai embora. E nesse momento aqui é a linha de equilíbrio. A linha de empate. Ok? Mostrei só uma linha de empate. Então meus amigos. Vou mostrar o ponto crítico para vocês aqui. Essa aqui é a linha. Então aqui você perde. Aqui você perde. Aqui você perde aqui. E a única linha boa. Nesse exato momento eu mostrei. A melhor linha. É essa linha aqui. Das brancas. Então o pessoal que está conduzindo. Essa abertura cacareco. Fica focado aqui. Quando tiver com essa estrutura. A melhor linha. É o D2 C3. Beleza galera? Pessoal que gostaram do vídeo. Deixa seu joinha aí. Se inscreva no canal. E em breve a gente está com mais vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.